Temos o que é necessário para esmagar essa nuke aqui, viu, velho? Yuri, 2x3. Olha o Yuri, que beleza. Que beleza, que beleza. Tá zoado. Calma, respira, respira. Eu sei que a gente quer o highlight, mas joga pro time. Beleza! A herói começa de CT? Ai! Que isso, Underful? Uma kill pro Underful, outra kill pro Siren, 5x2. Já vira agora um 2x3. Tá perigando aqui pro time da herói. Vem o Molotov, que apaga na Molotov. HS Siren, que isso? Ele deu o HS nos dois. Meu Deus, era 2x5. Aí, beleza. O Siren consegue aqui no Underful. O Siren, mano, esse moleque tá jogando o fino. O fino. Ó. Opa. Opa. Que? Meu amigo. Meu amigo. Ô, mano, não dá, velho. O Siren não dá, Liminha. Ele tá parecendo você jogando, Liminha. Ele tá alucinado. Com a plantada. Ainda não. Que isso? É o Mix Vincera, velho. Eles foram comer a base. Meu amigo. Uma bomba. Deixaram a C4 ainda. Não precisava. Já tinha tudo, né? Já tinha tudo. Meu Deus. Olha aí. O Juan tem que ir, né? O Juan vai. Ele tinha que ir, ele vai. Tem que pegar ainda a C4. Não tinha se preocupado com isso o Juan. Deixa a situação dura pro companheiro G2X. Eita, olha aí, ó. Duas famas. Ou se... Mais uma ou se. Mais uma ou se. Dá aquela olhadinha. Mais uma. Mais uma ou se. Cinco x três. Mais uma ou se. Mais uma ou se. Que bonito. Que bonito. Pequeno ou se. Aqui foi. Tudo no modo do Chopper. Vamos para o último mapa. Bota o fone, Liminha. Olha. Que festa. O Juan se merece isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Grafite. Ele tá jogando muito hoje, viu? Será que o Bid vai pegar esse aqui de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem kit? Ele não tem kit. Nenhum dos dois tem kit. Meu amigo. É a carta noventa e seis. Ele não mora. Púria 4, Big 5. Beleza, Arte. E se recuar? E se recuar? Será que dá? O Sim tá ali de boa. O Arte ficou na parte de fora. Tá esperando. Ele vai tentando ali achar o AW. O AW também vai tentando achar ele. Pato o Arte. Uma barriga só pra cima do Tirso. Tem mais um. Agora ele vai tentando recuar. Agora ele vai tentando recuar. Beleza. Consegue. Arte, três kills. Olha o kit onde já tava. Ele mata o safe. O safe demorou até pra entender. O drop acabou entrando na portinha. E o Sim tava ali parado. São três jogadores. Beleza. Agora, Arte, quatro kills. Será que vem? Tá na mão dele, Yuri. Tá na mão dele. Três kills aí, Yuri. Uma, duas, três. Quatro kills. Joga demais. Vamos! Vamos! Meu amigo! Tá. Opa. Opa. Que isso? Nossa. Será que ele vai se ligar? Ai. Nossa. Ele vai embora. Ele foi embora. A chance que ele tem é ir embora. E o Chopper não pode fazer barulho, velho. Olha lá. Ele já entendeu. Ele já entendeu. Ainda deixou. Oito segundos. Sete segundos. Sete segundos. Sete segundos. Meu amigo. Será que ele chegou? Chegou. Plantou. Plantou. Meu amigo. Caramba. Essa posição que ele foi. Ele vai ter que ir embora. Ah, ele vai ter que ir embora. Joga muito card. Joga muito card. Meu amigo. Meu Deus. Que isso? Três kills na sequência. É só o jam? Jam time. Vai olhando. Jamie. Ele quer. O homem sentiu alguma coisa. O homem desentiu alguma coisa. O homem sentiu alguma coisa. Jamie. Jamie. Olha ele. O homem sentiu alguma coisa, velho. Tem dois jogadores chegando. É agora. Tá na mão do Arte. Tá na mão do Arte. Vem Arte. Vem Arte. Vem Arte. Vem Arte. AC4 ainda não passou, viu? AC4 ainda não passou. Vamos, Arte. Vamos. Tem um do Arte. Solta. Olha o Niniya. O Niniya tá doidão. O Niniya tá doidão. Bora pra galera. Bora, Ossi. Bora, Ossi. Ossi. Olê. Ossi. Ossi. Que beleza, Ossi. Eu tô falando. Ele veio jogar, Gal. Que loucura, né? 11 minutos. Já é a primeira, já? Caramba, velho. Mas ali... Olha lá. Ué. Ué, Jay. Beleza. Beleza. Olha aí. Ué, Jay. Vai se posicionando bem ali, embaixo dos dois jogadores. Consegue a primeira fio. E com o seu amigo, velho. Meu amigo. Como ele fez isso, Tigão. GG ou OT? GG ou OT? Bora, Elijão. Elijão que tá jogando um CS legal. Veio o fake plant, agora vai plantar. Chopper de MAC-10. Wonderful. Tá mais atrás. Chopper é quem passou pra plantar no bombe. Ficou bem difícil, Pelijão. Não encaixa uma, nem duas. Encaixa agora a terceira e a quarta. Ele não sabe de onde veio a flash, né? Ele sabe, ele sabe. Ele não sabe. Nossa! Que lindo, Gal. Meu Deus. Bonito, né, velho? Caramba. Tem um segundo. São duas kills perfeitas. Vai devolvendo. Devolve em dois também. Dois x dois. Tem que ficar. Caio. O dois, meu amigo, meu amigo. Que isso? Que isso, Tigrão? Caramba, é essa, meu Deus do céu. Consegue um por dois. É só o Norberto. Ele vai brincando com o tempo agora. Ele vai brincando com o tempo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Beleza, velho. Bem, muito bem jogado, velho. Vamos. Drop. Vai volando junto. Drop. É três contra um. Vira dois contra um. O Staven estava, na verdade, um quatro contra um. O Staven já matou. Três. Cacerato. Yuri, Yuri, Cacerato. O Staven tirou lá para o Cat. Consegue a quarta kill, o Staven. Está pelo enciclante. E o Yuri está ali, coladinho do lado do duto. Meu amigo. 13x5. Enciclante do Staven. Mais um marco. O Kerrigan. Três. É só o professor de marco primeiro. O Kerrigan está em cima dele. Deu ruim para você, Kerrigan. Deu ruim para você, Kerrigan. Deu ruim para você, Kerrigan. É grafite? É grafite? Três kills para o professor. 1x1. Ele contra o Forrest. Vai passando. Meu, aqui acabou. Vai dar tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Deu tempo. Meu amigo. O Forrest vai chegar. É GG ou OT? Opera ele, falem. Opera ele, falem. Ai. Ai. Que bela bonita. Pode terminar com o grafite do Alipante.